Mais economia na tela do IBGE. Olha, a pesquisa anual do comércio retrata as características estruturais do segmento empresarial da atividade de comércio em nosso país. Essas informações são indispensáveis para análise e planejamento econômico das empresas no setor, tanto privado e também dos diferentes níveis de governo. Jéssica Cruz, os detalhes sobre essa pesquisa, hein Jéssica? Tá de volta, trabalhando. Balança aí! A pesquisa anual do comércio, divulgada pelo IBGE, traz dados de 2020 quanto ao número de unidades locais de comércio. Neste ano, o Estado contava com 9.487 unidades, número inferior a 2019, quando eram 10.355 unidades. 8,8% delas são vinculadas ao comércio de veículos, 17,9% do setor de atacados. Quando vamos observar o segmento do comércio, veículos, peças e motocicletas, é possível perceber que este representa cerca de 8,8% da atividade comercial aqui no nosso Estado. E que na passagem de 2019 para 2020, houve aí um crescimento de cerca de 33 unidades locais comerciais aqui no Estado. Já no que se refere ao comércio por atacado, do total de unidades locais do nosso, né, do Estado de Sergipe, cerca de 18% é deste segmento. E que nos últimos 10 anos, houve um aumento de cerca de 211 unidades locais comerciais aqui no Estado de Sergipe. A maioria das unidades locais de comércio em Sergipe está ligada ao setor varejista, que é responsável por 73% das unidades. Apesar disso, este setor também apresentou as maiores reduções. Para este economista, as reduções em 2020 estiveram dentro do esperado, diante de um início de pandemia. À época, 68.431 pessoas se mantiveram empregadas no comércio. Boa parte em empresas de pequeno porte. Infelizmente, de acordo com as pesquisas do próprio IBGE, tivemos uma redução na força, na potência, na saúde financeira dessas empresas. E, logicamente, acaba afetando a arrecadação de impostos pelo próprio governo. Mas, diante do cenário que a gente se encontra, a tendência é ela se fortalecer, se reestruturar. E, lógico, quem não quer sair desse grande problema que a gente acabou de passar. Apesar da pesquisa não apresentar dados, o cenário atual tende a ser de crescimento maior que há dois anos. O que ainda retrai empreendedores e empresários é a crise econômica. Os nossos dirigentes, os nossos líderes, recentemente tomaram algumas medidas, se a gente for citar, economicamente falando, a questão da subida exorbitante dos combustíveis. A gente estava dormindo e não sabia qual era o valor do combustível no dia seguinte. Qual foi a decisão mais acertada naquele momento? Baixar as alíquotas de impostos que incidiam, que recaíam sobre os combustíveis. A consequência disso foi uma queda nos combustíveis. Então, a gente percebe muito claramente que a gente depende dos nossos dirigentes, dos nossos líderes, uma atenção sempre especial. Se a gente está lidando com o comércio nesse momento, uma atenção mais delicada, mais atenciosa, aos pequenos e microempreendedores do nosso Estado, porque precisam muito do apoio financeiro e do aporte do próprio governo. Isso aí, sem dúvida. Quanto mais apoio tiver, maior segurança, maior estabilidade, gera mais renda, gera mais emprego e dá um maior conforto. Enquanto a nossa economia ainda se basear nesses pequenos empreendedores, precisa-se sim do apoio governamental.